O sucesso do empreendedor depende dele ter uma visão global do seu empreendimento desde o início. No caso do Brasil é curioso porque não há dúvida que, sendo um mercado relevante, um mercado grande, é claro que a empresa tem que buscar explorar esse mercado. Mas isso exige com que ela seja global e tenha um pensamento globalizado desde a sua fase inicial. Porque nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, o próprio mercado brasileiro tem sido atingido e atacado e visado por empresas globais. Então se a empresa brasileira que está começando, está iniciando o seu negócio, não se preparar para enfrentar no próprio mercado, dentro de casa, empresas globais, ela não vai conquistar o mercado nacional e consequentemente vai ter menos chance ainda de atacar mercados globais. Então, a empresa que se prepara para competir globalmente dentro do mercado brasileiro, ela já deu o primeiro passo para depois buscar a internacionalização. Os principais estudos internacionais nessa área de investimento, de monitoramento do nível de investimento ao longo dos anos, demonstram claramente que há quatro grandes setores que têm sido priorizados pelos investidores internacionais, inclusive por grandes empresas internacionais que começaram a criar programas de investimento e de venture corporativos, para trabalhar o estímulo a novos negócios dentro das suas próprias organizações. Naturalmente, a área de tecnologia, de informação e comunicação, que já foi mencionado. Toda área relacionada com energia, seja energia fóssil, seja energia limpa, com lógica sustentável, então, clean techs, etc., relacionadas à energia, em função das naturais demandas de energia que o mundo vai ter cada vez mais nos próximos anos e, ao mesmo tempo, convivendo com a questão das mudanças climáticas. Então, a energia sustentável, seja fóssil ou seja renovável, é um tema de permanente atenção e, consequentemente, investimento. A área de life sciences, em geral, medical devices, fármacos, biofármacos, farmoquímicos, engenharia biomédica, engenharia biotecnológica e assim por diante, é uma área que também está recebendo e, permanentemente, é uma das duas ou três áreas que recebe maior aporte de investimento, seja de venture capital, seja de investimentos públicos, para pesquisa e desenvolvimento. E, finalmente, uma outra grande área que acumula alguns setores e que tem sido chamada de economia criativa, que envolve uma convergência das áreas de tecnologia com outras áreas de humanas, de artes, que envolvem mídia, audiovisual, games, publicidade, design, quer dizer, todo um conjunto de setores e empresas que conseguem convergir, integrar e trabalhar de maneira multidisciplinar as tecnologias, entre aspas, mais high-tech, tipicamente de tecnologia de informação e comunicação, com áreas que envolvem um conhecimento e uma capacidade mais de ciências humanas, de ciências sociais e econômicas, contempladas nesse grande guarda-sul chamada economia criativa.